Música Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre promessas. Antes de começar esse vídeo já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook, twitter, instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site, apoia-se o canal querida Dani. Para pessoas que desejam semear em meu ministério, a minha conta bancária está abaixo na descrição desse vídeo. Também tem a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos ou troca de parceria. Bom gente, na palavra do Senhor, na Bíblia, nos deixa claro que existem muitas e muitas e inúmeras passagens de pessoas que receberam promessas de Deus em diversas situações. Existem pessoas que receberam promessas de Deus através de sonhos. Existem pessoas que receberam promessas de Deus através de profetas que usavam o dom de profecia. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Deus tem muitas maneiras de trabalhar. E eu quero falar aqui com vocês sobre promessas. Por exemplo, cada promessa tem um tempo para ser cumprido. Tem promessa que, tipo, Deus vai te mostrar algo e depois de uma semana vai cumprir. Deus vai te mostrar algo que pode ser que no mesmo dia aconteça e Deus pode te prometer algo que depois de 20 ou 30 anos pode acontecer. Na Bíblia nos relata isso. Muitos testemunhos de muitas pessoas já viveram isso. Não é só comigo. Isso acontece com muitas pessoas porque Ele é Deus. E eu quero dividir aqui com vocês passagens bíblicas e minhas experiências pessoais também. Eu já recebi profecia, promessa, vai. Profecia é diferente. Profecia é quando é falado. Promessa é quando Deus mostra em visão, por exemplo, e não deixa de ser uma promessa. É bom a gente ter mente aberta, assim, para o agir de Deus na vida das pessoas. Porque Deus trabalha de muitas maneiras. A gente não pode limitar Deus somente a uma maneira específica de Ele trabalhar. Olha, teve um dia que Deus, do mesmo jeito que Ele faz promessas grandes, Ele também é Deus de detalhes. Isso eu nunca vou negar para vocês, gente. Eu sempre faço questão de falar para vocês que o mesmo Deus que se move em detalhes da tua vida é o mesmo Deus que faz milagres extraordinários e grandiosos e, sabe, coisas assim, impactantes. Mas Ele é o mesmo Deus, sabe? O mesmo Deus que cuida ali de uma formiguinha, sim, que cuida dos lírios do campo, que cuida de um pássaro. É o mesmo Deus que, sabe, coloca o sol todos os dias em seu devido lugar e cuida do ser humano de uma maneira, assim, extraordinária, sabe? Que alimenta multidões. Ele é lindo, Ele é poderoso e o seu poder, Ele excede todo entendimento. O poder de Deus excede todo entendimento. Então, eu falo para vocês aquilo que está no meu limite, aquilo que está no meu entendimento. E, é claro, eu deixo Ele me usar, né? Porque o que importa aqui é que eu me diminua e que Ele cresça e que Ele fale com você através desse vaso que sou eu. Amém? Já houve um dia que eu recebi uma promessa de Deus quando... É bem simples, mas era Deus. Eu sonhei. Eu sonhei que eu tinha um cachorrinho. Isso, acho que quase quatro anos atrás. Não, três anos e pouco atrás, porque o Salomão, ele tem três anos e pouco. E no dia, eu sonhei exatamente no dia que eu tinha um cachorrinho. E eu vi, gente, o cachorrinho era peludinho, pequenininho, preto e branco. E no mesmo dia, gente, eu sonhei, eu acordei, tipo, olha que sonho gostoso. Tipo, nossa, eu sei que tinha um cachorrinho, que vontade de ter um cachorrinho. E no mesmo dia, gente, eu saí, fui na casa de uma amiga e cheguei na casa dela, a cadelinha dela, que era uma machitsu, tinha dado vários filhotinhos e eu simplesmente cheguei nessa minha amiga e falei, amiga, eu sonhei que eu tinha um cachorrinho hoje e era igual a esse. E ela simplesmente olhou pra minha cara e me disse, Dani, se você sonhou, então era pra ser teu. E ela tava vendendo. E pra quem quer saber dessa história, já tem vídeos que eu falo sobre isso, tá bom? Eu vou deixar aqui no link pra você ver, fixado no comentário, tá bom? Se você tem curiosidade de assistir, assista como foi que eu tive o Salomão. Eu também tenho o dedo de Deus, na verdade, tenho o dedo de Deus em tudo na minha vida. Por isso que eu tenho tantos vídeos pra compartilhar com vocês, por isso que eu tenho tantos vídeos assim, porque eu vejo Deus em tudo, então isso torna a minha história muito rica, porque eu percebo Deus nos detalhes, então isso é muito atraente, isso é muito incrível. Então foi no mesmo dia que cumpriu, sabe? Tipo, em menos de 24 horas eu sonhei com um cachorrinho e eu tive, então foi uma promessa e aconteceu tipo, pá, muito rápido, não tive nem tempo de esperar. Agora existem outras promessas que levaram anos, tipo, algumas libertações na minha vida. Eu tinha promessa de receber libertação em uma determinada área da minha vida. O alcoolismo, que eu já fui alcoólatra, pra mim ser liberta foi em um dia, um dia. Mas pra mim ser liberta, por exemplo, jogando a real aqui pra vocês, tá? Papo reto mesmo, sem infantilidade, masturbação. Pra mim ser liberta disso foram muitos anos, muitos e muitos anos, entendeu? Então pra tudo na vida tem um agir diferente, tem uma maneira diferente de Deus trabalhar. Então a gente não pode generalizar, julgar as pessoas, tipo, Ah, você não foi liberta ainda, mas você tá há 5 anos na igreja e você ainda fuma? Ah, e você tá há 5 anos na igreja e você ainda fornica, sabe? Então cada um tem o seu tempo. É claro que a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar, ok? Porque de Deus não se zomba. Ele vai ver se você realmente tá querendo mudar ou não. Mas se ele ver que você realmente quer mudar, ele vai te ajudar. Mas o tempo, cara, cada um tem o seu tempo, entendeu? Porque cada um tem uma estrutura, às vezes você é mais fraquinho em determinada área e Deus ele é bom, Deus ele é paciente, ele nos compreende. Amém? Tem tantas músicas que falam de como Deus é e a gente canta e muitas vezes não entende ou muitas vezes a gente não analisa a letra. Por exemplo, Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Compreendeu Compreensão Ele entende Sabe aquilo que as pessoas olham e não entendem E julgam, sabe? Ah, por que que ela faz isso? Por que que ela não sai dessa vida? Por que que ela não muda? Sabe por que que ela não para com isso? Cara, Deus ele te compreende Ele sabe aquilo que só você sabe Sabe? Às vezes aquilo que as pessoas não entendem Nem você muitas vezes entende Deus ele sabe o porquê De todas as coisas Amém? Ele te compreende Deus nos compreende E muitas vezes Sem nenhuma explicação Esse é Deus Muitas vezes você não consegue nem orar Ou tentar se justificar pra Deus O porquê que você faz Certas coisas na tua vida Como por exemplo Quando eu me tocava E eu tinha desejos imorais E eu sabia que era errado Por causa da Bíblia Porque eu tinha lido a Bíblia inteira E eu entendi que o que eu fazia era errado Sabe? E eu me masturbava E eu tinha pensamentos imorais E aquilo tava em mim E eu não conseguia tirar de mim Então eu não conseguia me explicar pra Deus Tipo, Deus Sabe? Vinha na minha mente Tava impregnado na minha mente Sabe? Filmes pornográficos Desejos sexuais Masturbação Cara, eu não conseguia me explicar Pra Deus Eu simplesmente sabia que eu tava errada E aquilo me torturava Porque eu sabia que eu ia pro inferno Sabe? Mas eu não conseguia me explicar Tipo, Deus eu faço isso Por quê? Por quê? Porque não conseguia Com o tempo O Espírito Santo Ele foi me convencendo do pecado E ele foi me mostrando Por que que eu agia daquela maneira E existia uma raiz muito profunda em mim Pra ser tratada E eu entendi Que aquilo vinha de uma De um abuso sexual Que eu sofri da minha infância Sabe? Que eu precisava primeiro curar O trauma da infância Pra depois se liberta de outras coisas Então, gente É um processo, sabe? Cada pessoa tem um processo E Deus ele compreende Por quê? Porque Deus sabe como tudo começou Deus ele conhece O início de cada dor Sabe? Muitas vezes Você olha uma prostituta na rua Você olha um traficante Você olha um ladrão E a gente olha ali No momento A gente julga Não, ladrão tem que morrer mesmo Ladrão tem que ir pra cadeia Tem que apodrecer mesmo Sabe? Aquela prostituta não vale nada mesmo Ela tem que se lascar na vida mesmo E Deus não Deus ele olha A história Ele olha por que que a pessoa Chegou naquela situação Nós olhamos o agora Deus ele conhece o passado Deus conhece a história Tipo, não Eu não vou desistir da minha filha Porque eu sei que ela foi abusada Na infância E ela não teve culpa Ela foi vítima E tudo isso que está acontecendo Com ela hoje É consequência São frutos desse abuso Mas eu não vou desistir dela Porque eu vou fazer justiça Na vida dela O meu filho ele rouba Eu sei que ele rouba Mas na infância dele Ele passou muita fome E eu sei que se ele não rouba É errado Eu sei que é errado Mas eu, Senhor Vou curar ele Eu vou curar ele Eu vou mostrar pra ele Que é errado Mas antes eu vou curar A infância dele Eu vou curar Toda essa raiva Toda essa revolta Eu vou mostrar pra ele Que eu posso Dar dignidade Dar honestidade pra ele Sabe? Então por isso que Deus Não desiste de nós E olha como é incrível Porque eu tava Levando uma palavra aqui Deus trouxe outra Sabe? Isso é Deus Eu tava falando de promessas E de repente Deus Começou a levar a pregação Pra outro caminho Porque alguém precisava ouvir Sabe? Mas agora voltando assim Sobre promessas Houve promessas na minha vida Que durou Anos Como por exemplo A espera do meu escolhido Eu esperei sete anos Pelo meu namorado Que vai ser meu futuro marido Mas eu esperei sete anos E Deus me falava Detalhadamente De como ia ser E tudo cumpriu Sabe? Só que o que eu acho lindo Em Deus É que quando ele promete Ele tem várias maneiras De trabalhar E eu nunca duvidei Eu nunca duvidei Do agir de Deus Eu nunca duvidei Das promessas Por mais que pra mim Era impossível Gente Eu recebi tanta promessa Que eu vou dizer aqui Pra vocês O máximo que eu puder Pra edificar tua fé mesmo Mas assim Houve momentos da minha vida Que tipo Há seis anos atrás Assim Tipo Há sete anos atrás Eu Eu não tinha nem o que comer Gente Eu tinha me convertido E eu passava fome Sabe? Eu passava frio Eu não tinha nem onde morar E eu já recebia promessas Sabe? Teve um dia que uma mulher Chegou até mim E eu tava Tipo Eu não tinha onde morar Sabe? Eu passava por muita dificuldade Cara Eu não tinha o que comer Isso é sério Eu não tinha nem roupa Que vestir Isso é sério Sabe? Deus é testemunho De tudo que eu tô falando Minha família Todo mundo Que vivenciou comigo Nesse tempo Sabe? Que tudo que eu tô falando É real E E assim Eu tive que passar É meu testemunho Entendeu? Mas assim Eu já recebia promessas E eu lembro um dia Uma mulher Ela chegou em mim Cara Nesse tempo Eu tava muito assim Miserável Sabe? Muito derrotada mesmo Sabe? No fundo do poço E essa mulher Chegou em mim E falou assim pra mim Dani Eu sonhei com você Ela sonhou E ela disse Dani eu sonhei Que você tava tão bonita Você tava tão elegante Sabe? Você tava com uma roupa formal Assim Você tava bem mulher Com salto E você morava Numa casa tão bonita Sabe Dani? E era uma casa Tinha um lustre Tinha um jardim E os móveis Eram lindos Eram todos modernos E você Me recebeu na tua casa E me colocou Pra sentar no seu sofá E me ofereceu um café E Dani Na cozinha Eu vi teu marido E ele Tava fazendo janta Pra vocês E eu não vi o rosto dele Mas ele era tão carinhoso Com você E eu só escutei A voz dele falando Amor Vem jantar E Dani Você tava muito feliz Você tava muito bonita Você tava tão honrada Você tava rica E sabe? Você tava feliz E seu marido Era muito maravilhoso Com você E cara Quando eu ouvi isso Gente Eu Eu passava fome Nesse tempo Eu não tinha onde morar E eu já recebi Esse tipo de promessa Mas eu acreditava Quando essa menina Me disse isso Nesse dia Eu nem tinha tido Meu encontro verdadeiro Com Deus Ainda gente Eu nem tinha Eu nem tinha tido Meu encontro verdadeiro Com Deus Quando eu recebi Essa promessa Eu tava bem no começo Ainda Eu tava Sabe? Bem no começo Engatinhando ainda E eu já tinha recebido Essa promessa Uma moça sonhou E hoje eu vejo Minha vida Seguindo esse destino Eu vejo isso Sabe? É lindo E foi o que? Sete anos atrás Meu Deus Como Deus é fiel Sabe? Eu lembro um dia Que A minha mãe Me disse Que Quando Eu era criança Ela me disse Que quando ela Olhava pra mim Ela tinha certeza Que eu ia ser Uma grande mulher Minha mãe me disse isso Tipo agora Depois que eu me converti Minha mãe Ela se abriu comigo E ela me disse Ela falou que Quando eu era criança Ela me olhava E ela tinha uma certeza No coração dela Que eu ia ser Uma grande mulher Ela não sabia Se eu ia ser Atriz Ou se eu ia ser Uma médica Ou uma jornalista Ou uma advogada Mas ela falou Que ela olhava pra mim E ela via Que eu ia ser Uma mulher forte Uma grande mulher Ela sentia isso E eu era uma menina Muito simples Eu não me destacava No meio das outras crianças Eu era uma criança normal Mas sabe Instinto de mãe Algo nela Dizia isso Dizia muito forte isso E eu creio Que já era Deus Mas ela não tinha Esse entendimento De que era Deus E Ela disse Que quando eu Na minha adolescência Eu comecei a usar drogas E eu comecei a beber E eu comecei a me tornar Uma pessoa muito rebelde Sabe Ela disse que Toda essa expectativa Que ela tinha em mim E morreu Era como se ela Tivesse se enganado Sabe Ela tinha muita expectativa Em mim Quando eu era criança E era algo assim Muito distinto Sabe Ela sentia Mas Ela não tinha condições Era uma mulher Assim Classe média baixa Então Ela acreditava Era algo que falava Dentro dela Mas ela disse Que quando Na minha adolescência Eu comecei a me perder Ela disse que Ela ficou muito frustrada Sabe E ela falou Aquela expectativa Que ela tinha em mim Era como Se tivesse ido Pra água abaixo E ela perdeu a esperança Ela perdeu a esperança E ela falou Que hoje Quando ela me vê Hoje Ela vê que Tudo que ela sentia Quando eu era criança É real Ela falou que Vê se cumprindo E minha mãe Tem muito orgulho De mim hoje Sabe Minha mãe Ai Eu Já fiz minha mãe Sofrer muito Na minha adolescência Sabe Mas hoje Deus Ele supriu isso Com dupla honra E de verdade Gente Hoje Eu até ajudo minha mãe Do jeito que eu posso Sabe Da maneira que eu posso Mas assim É Ajudo muito em oração Ajudo muito em conselhos Mas assim Deus já me usou Pra entregar muitas promessas Pra minha mãe Profecias que se cumpriram Inclusive da casa Do carro Do emprego Sabe E eu vi a vida da minha mãe Mudar através da minha vida Glória a Deus por isso Porque ele me usou Toda a glória É dele Quem mudou a vida da minha mãe Foi Deus Não fui eu Mas foi através da minha vida E minha mãe hoje Ela tem muito orgulho de mim Ela tem muita paz Ela descansa Porque tipo A minha irmã Nunca deu dor de cabeça Pra minha mãe Minha irmã sempre foi tranquila Sabe Minha irmã sempre foi o meu oposto Minha irmã nunca bebeu Nunca fumou Nunca usou drogas Então Hoje minha mãe É uma mulher muito Muito feliz Porque ela Ela tem duas filhas E as duas filhas Da minha mãe Dão muito orgulho pra ela Sabe A gente é estudiosa A gente é A gente é trabalhadora A gente é independente Sabe A gente Enche ela de amor Enche ela de presentes De mimos De mimos De honras Sabe Então minha mãe Minha mãe é uma mulher Que tem muito gosto Pelas filhas Sabe E eu fico muito feliz De poder proporcionar Isso pra minha mãe E minha irmã também Que minha irmã é uma menina Que não dá dor de cabeça Nenhuma Pra minha mãe Minha irmã é uma menina Muito caseira Sabe Ela trabalha Estuda É quietinha Não vai nem pra balada Sabe É toca violão Fala inglês Sabe Ela é muito Muito fofinha Então minha mãe É uma mulher Muito realizada Nessa parte Assim como mãe Ela é muito realizada Sabe E eu dou glória a Deus Por isso Mas ela passou Por um momento de dor Mas hoje Ela acolheu os frutos Assim Das orações dela Porque minha mãe Ela é católica Mas ela sempre orou Muito por mim Sempre 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 Eu creio que Deus Ele honrou a fé Da minha mãe Que minha mãe É uma mulher Que tem muita fé Muita fé mesmo E o Espírito Santo De Deus Usa ela muitas vezes Eu sempre disse isso Pra vocês E nunca vou negar isso Respeito muito A religião dela E eu vejo Deus Na vida da minha mãe Sim Ok Sempre E assim Sobre outras promessas Também que Eu posso dividir Aqui com vocês O meu pai Também recebeu Uma promessa De mim Meu pai Ele é evangélico Há uns 20 anos E Vocês sabem A história Que eu não gostava Do meu pai Porque eu era revoltada E tipo Eu não gostava de crente Por causa do meu pai É Umas coisas aí Que Deus já curou Pra quem me acompanha Sabe do que eu estou Falando E se você tem dúvida Já tem vídeos Que eu falo Do meu relacionamento Com meu pai Hoje meu pai A gente está super bem Inclusive Eu até convidei meu pai Pra gravar um vídeo comigo E ele aceitou Eu fiquei muito feliz Tipo Vai ser um vídeo Muito forte Assim sabe Mas aí meu pai A gente está super bem Hoje sabe Tipo Nosso relacionamento Está bem legal Eu sempre converso com ele O meu pai também Recebeu uma promessa De quando eu era Adolescente Na verdade Quando eu era criança Meu pai que me disse isso Que quando eu era bebê Bebezinho Ele falou que ele e minha mãe Eram católicos E eles foram convidados Por uma vizinha Que estava rolando culto De lar na casa dela Tinha uns profetas lá E meu pai e minha mãe foram Tipo Eles não conheciam a palavra Eles foram Porque eles foram convidados Eles queriam receber uma oração Quem não quer receber oração Né E eles foram lá E eles falaram Que tinha um profeta lá E falou assim Apontou pra mim Bebezinha E falou assim Homem e mulher Deus manda dizer pra vocês Que essa criança Que está no braço Dessa mulher É escolhida de Deus Antes mesmo De vir afeto E Deus tem uma obra Muito grande Na vida dessa criança E meu pai falou Que quando ele ouviu aquilo Ele e minha mãe Eles não entenderam Mas eles sabiam Que era algo bom Então eles falaram amém Mas assim Eles ficaram meio que boiando Porque eles não conheciam a palavra E meu pai falou assim Que depois que ele se converteu Ele entendeu a profecia Que eu tinha recebido Depois de muitos anos Mas eu não tinha contato com ele mais Não tinha contato nenhum E ele disse que Depois que ele se converteu Ele orava muito por mim Mesmo que a gente não tinha contato Ele sempre orava por mim Ele se posicionava Num mundo espiritual Como meu pai E ele sempre orava por mim E ele disse que Teve um dia que ele foi pra igreja E lá tinha um profeta E nesse tempo Eu tinha uns Treze anos Meu pai falou que É o que ele lembra Que eu tinha uns treze anos E meu pai disse que O profeta foi e falou assim Pro meu pai Homem Deus manda te dizer Que você tem uma filha Que é a tua mais velha E Deus manda te dizer Que ela vai sofrer muito Na vida ainda Mas Deus pede pra você A vida da sua filha Vai ser uma filha Vai ser uma obra Muito grande Pra glória de Deus E meu pai falou Que tomou posse Recebeu E a partir desse dia Ele dobrou as orações por mim Ele jejuava Orava Então eu creio que No tempo que eu me drogava Que eu me prostituía E sabe Já tive overdoses E já tive Sabe Até mesmo Quase comas alcoólicos Porque eu chegava A ir pro hospital E tomar glicose na veia Eu já tava coberta de oração Sabe Então Deus me dava Muito livramento Porque eu creio Que já tinham pessoas Orando por mim Que era inclusive O meu pai E também a minha mãe Então gente Deus ele sabe o que faz Ele já sabe o que faz E assim O meu pai Ele viu isso Que se cumpri Depois de muitos anos Sabe Eu me converti Aos meus 21 anos Hoje eu tenho 28 Mas O meu pai Ele recebeu essa profecia Eu tinha 13 Olha só 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Tipo O meu pai Ele esperou Praticamente 8 anos Pra que isso se cumprisse Ele ficou praticamente 8 anos Orando por mim E o meu pai Disse Que depois Que ele recebeu Essa profecia Eu piorei Ele disse Que eu fui piorando Sabe Porque quando eu tinha 13 anos Eu só fumava um cigarrinho E bebia ali Um vinho Na escola Mas depois Eu piorei Sabe E aí Cara Eu fui pra cocaína E eu fui pro crack E eu me prostituía Fui embora de casa E vocês sabem O resto da história Tipo Pirei Fiquei doidona Sabe Meu pai Meu pai Ali orando Mas o meu próprio pai Ele que me disse Tudo isso Que eu tô falando Pra vocês Meu próprio pai Me procurou Assim como minha mãe Tinha perdido a esperança Minha mãe chegou A perder a esperança O meu pai também Meu pai Ele me disse Que chegou Que chegou um ponto Que ele não acreditava mais Que eu ia mudar Meu pai disse Que ele orava Mas ele orava Assim por obrigação Porque ele falava Que quando ele me olhava Na rua Ele me via Às vezes na rua Ele falou Que se tinha um desgosto Assim Tipo Era como se fosse impossível Tipo Meu Não tem mais jeito Essa menina Tipo Meu Ela já tá entregue Sabe Acabou Sabe Não tem como Essa menina Sabe Mudar E o meu próprio pai Me confessou Que ele não tinha Mais esperança Na minha mudança Ele falou Que pra ele Era caso perdido Já Mesmo assim Ele orava Assim tipo Por obrigação Sabe Porque ele tinha recebido Uma ordem de Deus Então ele obedecia A Deus E ele falou Que quando cumpriu Ele viu Que Deus é fiel É claro Que ele se alegrou Ele deu muita glória Pra Deus Inclusive ele me procurou Pra conversar comigo E me pediu perdão E foi lindo Que Deus fez Sabe Eu também pedi perdão Pra ele Mas assim Houve-se um tempo Sabe E meu pai Chegou a perder a esperança Mas cumpriu Aconteceu Então Eu vejo muitas coisas Assim que Na vida Tudo a gente passa Por desafio Mas aquilo que Deus promete Vai cumprir Independente do que você Estiver passando E quando você recebe Promessa de alguém Muito doido Que vai se converter Essa pessoa vai piorar Então se essa pessoa Tá piorando Cara não desiste Deixa Deus trabalhar Continua orando Continua fazendo a tua parte Porque Deus salva sim Deus salva sim Se Deus prometeu O cara Vai cumprir Pode passar o que for O tempo que for O que tiver que passar Você vai passar E a pessoa vai passar Mas que vai cumprir Vai Porque Deus é fiel Amém E assim E assim Muitas outras coisas Eu poderia falar Pra vocês também Que promessas Que eu recebi Através dos meus Próprios seguidores Muitas pessoas Que me acompanham Começaram a ter sonhos Comigo Tipo Várias pessoas Sonhando Sonhando Tipo Teve pessoas Que já Sonharam Comigo Antes do Jackson Chegar Cara foi tão lindo Que tá tudo no feed Do meu Instagram Tá tudo no destaques Lá Que eu faço questão De tirar frente E salvar Pra glória de Deus Cara Quando faltava assim Alguns meses Pro Jackson chegar Um monte de gente Começou a sonhar Dani sonhei Que você tava namorando Dani sonhei Que seu namorado chegava Dani sonhei Eu sonhei Dani sonhei Ele era assim 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 Ele era branco Ele tinha barba A sobrancelha grossa Ele tinha tatuagem Cabelo curto Bem vestido Dani você tava tão feliz Dani sonhei Que você gravava vídeo Com seu namorado Dani eu sonhei Que seu escolhido chegava Tá perto Dani Tá perto Que seu cabelo tava assim Você tava desse jeitinho aí Mano Eu acho que umas Cinquenta pessoas Sonharam que meu escolhido chegava Então eu já tava tipo Mano Muita gente sonhando Tipo Tá muito perto Mas eu já não tava Acreditando mais Que eu tava cansada Sabe Mas Deus já tava ali Ei Ei Ó Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Sabe Era muita gente sonhando Mas eu confesso Que eu tava muito cansada Gente As pessoas Me mandavam mensagem Eu chegava a zumbar Umas vezes eu falava Ai legal Tipo Ai tá Eu quero que isso aconteça logo Tipo Porque eu tava muito cansada Sabe De esperar cara Sete anos Uma hora você cansa E por mais que as pessoas falavam Sonhei É eu Legal Eu sonhei Eu Amei Mas cadê Aí As pessoas Eu sonhei Eu falava Deus Eu tô cansada De tanto sonho De tanta confirmação E de tanta promessa Por que que não acontece logo Senhor Eu falava Deus Não me manda mais sonho não Eu cheguei a ficar empapuçada De tanto sonho Eu fiquei empapuçada De tanta confirmação Eu cheguei a falar pra Deus Deus Para Deus para Eu não quero mais ouvir não Não quero mais ouvir não Eu cheguei a falar isso pra Deus Porque eu tava empapuçada Porque não acontecia Todo mundo sonhando 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 E promessa Promessa Eu falei Chega Eu não quero mais ouvir Se for pra acontecer Vai acontecer Mas eu tô cansada Eu não quero mais ouvir Sabe Porque eu já tava No limite Eu já tava esgotada E tipo Aconteceu Muito perto do sonho das pessoas Sabe Tipo Foi pá De repente Aí cumpriu Sabe E tava muito próximo das pessoas E Isso acontece até hoje Gente Isso acontece até hoje Então Muitas pessoas Têm revelações Em sonhos Sabe E elas me procuram E falam Muitas pessoas sonharam Que eu ia ficar loira Várias pessoas E eu nem tchumo Tipo Será que isso vai acontecer Meu cabelo é tão preto Sabe Será que meu cabelo vai aguentar Ficar loira um dia Porque meu cabelo é impregnado De tinta preta E muitas pessoas falaram Dani Eu sei que você ficava loira Dani Eu sei que você tava loira Inclusive meu namorado Jackson Ele falou Amor Eu sei que você tava grávida E você tava loira Sabe Então Eu ficava tipo Acho que vai demorar muito então Né Tipo Muito mesmo E não Já tá acontecendo E muitas pessoas sonharam Com meu casamento Tipo Tá começando Várias pessoas Estão me procurando já Dani Eu sonhei com o seu casamento Dani Eu sonhei que o seu casamento Vai ser lindo Dani Eu te vi de noiva Você tava linda Tipo Dani Eu sonhei que você tava com um vestido lindo Era um casamento numa chácara Sabe E você tava muito linda Sabe Muitas pessoas sonhando Os mesmos sonhos E era uma festa grande Era uma festa linda E tipo Eu não tenho condições Eu falei Gente Só se Deus fazer um milagre Eu sei que Deus faz Só que eu não tenho condições De fazer uma baita festa Não tenho não gente Casamento é caro pra caramba Eu sou muito pé no chão E eu tenho promessa De ter casamento com festa E falaram Pelo que Deus fala Através das pessoas E Deus tem mostrado Até pra mim Eu já sonhei com o meu casamento Vai ser uma baita festa Só que vai ser provisão de Deus Porque Eu não tenho condições Eu prefiro pegar o dinheiro do casamento E comprar um carro Eu prefiro gente Porque casamento é muito caro É caro gente Sabe Mano Não tem como Você não gasta menos que 10 mil Não gasta Pra um casamento Tipo O casamento mais simples É 10 mil No mínimo Sério Entendeu Então eu prefiro Dar entrada num carro Ou eu prefiro Comprar um carro É sério gente Eu sou muito pé no chão Mas Deus falou Que eu vou ter festa Deus falou Que vai ser lindo E várias pessoas estão sonhando Então ele vai fazer alguma coisa Entendeu E eu sei que Vocês vão me ajudar muito Porque vocês sempre me ajudam Inclusive Muitos de vocês já falaram Dani faz vaquinha Porque a gente vai te ajudar Entendeu Então eu sei que A provisão mesmo Vai vir de vocês Eu tenho certeza disso Que vai ser Deus Que vai usar vocês Eu tenho certeza disso Que Deus vai fazer alguma coisa Vai vir parcerias aí Mas alguma coisa Deus vai fazer Na verdade Pelo fato de eu ser influencer Eu acho que é mais fácil Conseguir parcerias Com Essas coisas aí Tipo Troca de trabalho Patrocínios Eu acho que eu consigo É só eu procurar Que eu sei que eu consigo Então Deus está no comando Mas enfim Eu sei que vai cumprir Não sei como Mas vai cumprir Entendeu E tipo Tem outras coisas mais lindas Gente Que eu vou dividir com vocês Em outro vídeo Porque esse vídeo já está indo Para meia hora Mas valeu a pena Porque é um vídeo muito rico É um vídeo que vai edificar Muita fé de vocês Só que muitas pessoas Tipo Sonharam que Que eu vou ter filhos Já tem gente sonhando Com os meus filhos Então é muito lindo Isso que Deus faz É Tem pessoas que estão sonhando Que tipo O meu canal vai chegar A um milhão de seguidores Já pessoas já sonharam Já falaram isso para mim Tem pessoas que sonham Falam assim Dani Eu sonhei que você estava casada Com o Jackson E vocês iam para a praia Fazer vlog Com os teus filhos Com a sua filhinha Eu vi você com a sua filhinha Sabe Então Tudo isso me dá certeza De que o canal vai continuar E que ele vai crescer E que vai dar tudo certo Na minha vida Por quê? Porque Deus já está mostrando Que o meu futuro vai ser bom Que vai dar tudo certo Se eu continuar firme Se eu continuar prosseguindo Se eu não desistir O futuro que Deus tem Para a minha vida é bom Ele já tem prometido Ele já tem mostrado E tudo que ele mostrou Muitos anos atrás Eu estou vivendo hoje E tudo que ele está mostrando hoje Eu sei que eu vou viver futuramente Sabe Muitas pessoas sonham Coisas grandiosas demais Que eu fico até boba Pessoas já sonharam Que o meu livro vai ser lançado E vai ser best seller Vai ter muita venda Pessoas já sonharam Que meu livro vai virar filme Pessoas já sonharam Que eu, Daniela Ainda vou ter um programa na TV É muito grande Os sonhos que as pessoas Têm comigo, gente E eu acredito em tudo isso Eu não duvido Eu creio que tudo isso Vai se cumprir Mesmo que pra mim Seja impossível Eu creio que tudo Vai se cumprir Porque Deus é fiel Amém? E Deus usa vocês É lindo demais Agora no próximo vídeo Eu vou falar pra vocês Sobre a minha filha Eu já sonhei com a minha filha E vou contar pra vocês Como ela é E como vai ser E eu creio que esse vídeo Vai edificar muita fé de vocês Tá bom? E é isso, gente Eu tenho muito, muito, muito Que compartilhar com vocês Mas é melhor eu e aos pouquinhos Senão vocês vão ficar A cabecinha muito cheia aí É muita coisa pra digerir Mas é isso, gente No próximo vídeo Eu vou falar pra vocês Sobre a minha filha Tá bom? E eu creio que vai ser um vídeo lindo E vai edificar muita fé de vocês Beijos, rapaz Amo vocês Que Deus abençoe Se Deus prometeu Creia Não duvide Por mais que seja impossível Deus faz Porque ele é fiel E ele é o Deus do impossível Amém? Beijos, rapaz Amo vocês Que Deus os abençoe Tchau